Bom dia pessoal, bom dia, saindo aqui de Sarmento, a terra dos dinossauros Aquele último, um dos vídeos que eu fiz sobre o Cretáceos ali, chegando em Sarmento É real, aquele dinossauro ali, ele tem o tamanho real dele, no museu aqui em Sarmento O museu paleontológico, eles tem o tamanho real dos dinossauros, o parque deles ali, eles tem um parque E o parque é nessa entrada aqui, nessa estadia aqui, é o museu dos dinossauros Tem a placa ali também, dizendo que a placa está lá atrás E lá em Entreleu tem o maior dinossauro do mundo, que eu vou fazer o vídeo lá quando estiver passando Eu vou passar aqui de dia lá, aí vai dar certinho de filmar ele, é gigante Ele tem, eu não sei quantos metros dele, mas é muito alto Aquele é o dinossauro que foi encontrado lá É o Argentinossauro, meu amigo Eles batizaram aquele dinossauro de Argentinossauro É o maior dinossauro do mundo Foi em Contra de Entreleu Essa região aqui é cheia de dinossauro Eles tem 18 dinossauros no parque em Sarmento Tudo com os tamanhos originais deles Pelas roçadas que eles tiraram, que eles montaram E fizeram, de fibra, esse material, deve ser E fizeram o tamanho original dele Aquele dentro do posto ali, que eu coloquei ali, o dinossauro Aquele que é taça ali Ele tem 6 metros de altura, o tamanho original dele E ele tem cluma, eles falam pena, né Ele tem penas, penas, assim, sabe Eles descobriram isso porque, pelo jeito do osso do dinossauro Entendeu? É através do formato dos ossos Que ele viu que aquele dinossauro ali tinha apenas, né Era uma coisa assim, a diferença não Não sei se voava, né, não acho que não Mas é pelo jeito dele, né É como se fosse o osso de galinha, né O caso É, tem um negócio no osso diferente Sei lá o que que é Mas é isso aí, gente Aqui é a terra dos dinossauros Foi encontrado mais dinossauro nessa cidade aqui Que em outro lugar, qualquer lugar do mundo Foi o que o cara falou ali, né, meu moço Tá bom, pessoal? Então tá, acelerando aqui Sentido comandor e arrebatar Pegar um documento lá E sentido fronteira São Jorge é o palco O Brasil é o palco O São Paulo é o palco Tá bom, galera? Tudo de bom! Aê, pessoal Bom dia Aê, quase o almoço Chegando a hora do almoço Aqui a gente faz o contorno Em Comandor e Rio Ardávio Aê, olha, a coisa mais linda Verdinho, verdinho A gente faz o contorno aqui Nossa, tá cheio de sinalera e tudo mais E lá é o Porto E lá é o Porto Lá é o Porto Lá no Porto Tem um memorial lá Um memorial da Dos marinheiros que Morreram naquele submarino Submarino argentino Que afundou aí Não sei aonde Oceano Vai ter memorial deles O nome deles tudo lá É, tá bem lá no Porto Bem lá no Porto A gente pega os documentos lá Tá lá o memorial Depois eu vou ver se consigo fazer uma tomadinha lá E aqui é legal, gente Olha Uma cidade portuária, né Olha só a imensidão do oceano Muito bonita aqui Rivadávio Olha os apartamentos, né De frente ao mar É linda, né, gente Eita Os Recifes, né Um ladinho do mar É bacana a Rivadávio Uma cidade muito bonita Eu fui encantado Olha os morros que tem aí do lado Os morros meio picudos Parece umas pirâmides Eita Ali os morros É aqueles lá Atrás da cidade Tem uns morros Bem interessante Minhas garrafinhas de vinho Balançando aí Pra estragar o som Do meu vídeo Vou ter que dar um jeito nela Depois, né Quando chegar no porto Mas que quebra Eita Isso é legal É fazer caminhada De tardezinha Escutando o barulho do mar Muito bacana aqui, viu Olha os morros Falei, ó Bem legal, né Gente Uma corvinha Interessante, né Semana retrasada Duas ou três semanas É tudo brando de neve, né Olha só Olha só essa casa, hein Esse prédio aí Deve ser um prédio comercial Mas deve ser Residência também Olha que interessante Esse morro Eles fizeram uns Negócios nele Pra ele não desmoronar Tipo isso Botaram uma bandeira Da Argentina lá em cima Bem interessante Isso aí, gente Ah, conheci aí Na verdade Ele é da marinha Do naval Do naval Do marinho, mano E eu vou entrar Olha ali na frente Ali, gente Olha Na porta ali Ou Uma ondulação E eu vou entrar No porto ali Porque daí Tem aqueles olhos Pra andar E pegar o resto Do documento Eu vou fazer a tomada Do documento E ver Um soldado A marinha E um desenho Mas tá Então eu vou entrar Ali Tirar o porto Tá bom Entrando ali E pegar o documento Tá bom Falou Ai, pessoal Aqui, ó Aqui A armada Será que vai tá mal Tipo marinha, né E aí Aqui, ó Aqui, ó Estamos no porto E Olha só Aí, a gente vai subir Mais pra lá Essa Ruta 3 Olha que legal Em cima lá Badeira da Argentina É lá em cima Lá em cima Lá em cima do morro E aqui é o memorial, gente Ó Do Do pessoal Que morreu No arredo submarino Aí, ó Tá todo o nome deles aí 2017 Marino Ara San Juan S42 Vila Armada Argentina Recordo permanente Os 44 Plus De patrulha eterna De mar Argentina Mar Argentina No arredo No arredo No arredo No arredo La provincia de Chubut Hino Homenaje A los marinos Tripolotes Del Boque Submarino Ara San Juan Que dieron sua vida Al servicio De la patria A impuner De manifiestos Subretudo A la comparación Internacional Y a labor De personas E instituciones Que participaron En esta terminal Portuara En la operación De busqueda Y resgate Organización Internacional Ismero Armada De Estados Unidos Armada De Federación Rusa Representantes De España Francia Alemania Reunido Chile Uruguay Brasil Ecuador Colombia Perú Italia Nueva Zelandia Sudáfrica Israel Y Japón Personal De Puerto De Comodoro Ibadavia Resgatistas Trabajadores Comunidad De Comodoro Ibadaga Aí está aí o pessoal Todo mundo ajudou Aí né gente E ali está Deve ser o comandante Deles Ele não pode entrar Ali né Eu acho que não pode entrar Não pode entrar Ele deve ser o comandante Do Subman O pessoal aí está Bem interessante O negócio Aí é o porto E comandante Que legal Bem bacana Show de foda É isso aí galera Esperar o documento E acelerar o carro Tá bom Eu te falo Eu estava limpinho O caminhão Limpei lá No bolo Lá no Checabuco E isso aí Não é da terra Não viu Eu peguei Essa terra Na verdade Foi da Uma pequena chuva Que deu Só molhou o asfalto Só esse asfalto Molhado Deu aquela bagunça Do caminhão Aí depois Ali de Uns 70km daqui Tinha Acho que é Sal Eu jogava muito sal Na pista E esse sal Foi essa bagunça Do caminhão Meu Deus do céu Peso no cara Que está bravo Eu agora O caminhão estava Limpinho Bonitinho E está essa bagunça Ficou marrom O caminhão Gente Olha Que bagunça Mas tudo bem Danato Faz parte do show Olha só Tá louco Pode abandonar Mas faz parte Tá bom Tudo de bom Galera Galera Boa noite Boa noite São seis e meia Agora aqui Mais ou menos Seis e meia Estamos aqui Já está Enlantecendo Saí de Comodoro Que eu andava Aquela hora São Mais ou menos 390 km De Comodoro A trilhão Primeira cidade Ele é uma cidade Que tem que adicionar Aquele dinossauro gigante Um argentinosauro Que eu não sei Se eu vou conseguir Filmar ele agora À noite Porque Vai ficar A filmagem ruim O aropa Vende É um gigante Dinossauro Não sei se eu tenho Foto dele Da outra vez Que eu consegui Era legal Filmar ele Fazer uma filmagem Legal Mas o que eu quero Mostrar pra vocês É esse deserto Aqui São quase 400 km Gente Tem um posto De gasolina só Que é o IPF Já passei ele Já faz tempo Então O carnal Tá filmagem Que eu fiz Eu filmei ele Vocês devem ter visto São quase 400 km Isso aqui Certo? Só isso aí E o lindo Porto do Sol Lindo Porto do Sol Ali Certo? Mas é Quase 400 km Pessoal De deserto Igual esse aqui Vocês estão vendo A mesma coisa Não muda nada É só isso Que você vê aqui Então se você Quebrar o caminhão Até chegar o São Paulo E não pega telefone Bom Meu telefone Não tá pegando aqui Tem duas instalações Uma de antena Ali No caso são três A da antena Eu não sei o que é Se é de alguma rede telefônica Que não é a minha E tem um negócio De 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 lanche Sanduíche Bem lá atrás E o posto IPF Que na frente tem um negócio Não sei o que é É só isso Mais nada Gente É só isso aqui Que vocês vão ver Vocês estão vendo Aí tem muita gente Que vem pra cá O pessoal de motorhome Que vai lá pro sul Puxaia Passa por aqui Tem um pessoal Que usa a Rota 40 Rota 40 Que vem aqui Que ligação Lá pra baixo Lá pra baixo Lá Calafate Lá Calafate E desce lá pra baixo Entendeu Eu só uso aqui 7 graus 7 graus Não parece Mas está Mesmo solzinho 7 graus E a ventania Aqui agora não está ventando muito Mas lá pra trás Nossa O baú ali Estava dançando Estava dançando ali Estava dançando ali Com tudo que é lata Porque é muito vento Isso não é tanto vento Quanto eu já peguei Uma vez eu peguei o vento Aqui que está louco Outra vez aí Então é isso aí gente O que eu quero mostrar É isso aí É 400 Praticamente 400 km Da onde eu saí Não Da onde eu saí Está 400 km Né Porque na saída da cidade Tem a placa lá 370 km 374 km Treleu Que é a primeira cidade Então é assim Lá da aduana Até o Treleu Está 400 Que é Até onde é que eu passei Ele já estava mais de 10 15 km Da que eu saí da cidade Que tem a placa São 400 km Da aduana Que eu fiz ali Até o Treleu É isso aí gente Praticamente Desertão Essa é a Patagonia A Patagonia Vai até lá No final do mundo Quase praticamente Entendeu Eu pus ali O vídeo Estando na Patagonia Isso aqui é a Patagonia É deserto Em cima do deserto Aí tem aqueles animais Ali os Até eu tinha filmado ele Ali os Agora escapou o nome Do bichinho Ele parece um mini camelo Ele estava Ele ficou bastando Na perna Da pista É bem bonito Bem bonitinho Estava aí Andando Hoje eu vi só um Eu só vi um Na filmagem anterior Eu falei o nome dele Agora não estou lembrando O nome do bichinho Tem que ter muito cuidado Tem que ter muito cuidado Não atropelar ele Eu não vi nenhum ainda Assim que foi atropelado Mas tem que cuidar A pessoa que vem pra cá Não vê ele ir Entendeu É um bichinho tranquilo Ficadeira ali Bastante Mas é isso aí É isso aí Galera Agora vamos editar Os vídeos aí E colocar ali na mídia Tá bom? Um abraço E obrigado A atenção De todos Bom dia galera O nosso colega aqui David O David Lá de Minas Gerais Gente Está enfrentando frio Aqui Vai até o Ushuaia Ele está no motão Uma titãzinha Uma BMW Motão Show de bola Entrou pro Dionísio Vai pro Ushuaia Depois vai voltar Pela ruta 40 São Luan E vai sair lá E Foz Se Deus quiser Se Deus quiser Né irmão Encontrei aqui No posto Puma Em Rio Colorado Ele vai pegar A ruta 251 Sentido Comodoro E Rivadá Vai passar Entrelhar Um dinossauro Que eu não consegui Tirar foto Ele vai tirar foto Pra nós lá Vai mandar foto Do dinossauro gigante Vai conhecer o Ushuaia No frio Agora está bom de andar Pra lá É isso aí galera Uma boa viajada Pra todos aí Só seguir o David Aí no Instagram Qual que é o Instagram? Santo de Fora Santo de Fora Vou botar no link Santo de Fora Ali Pra vocês aí Beleza? Um abraço Boa dia galera Boa tarde Aí já estamos saindo Da Patagônia Cruzei ela Essa madrugada E já saí ontem De tarde Lá de Comodoro E Rivadábia Em direção A Rio Colorado Agora estamos chegando Em Santa Rosa E aqui elas se dividem Agora já é província Lopampa Esses lagos aí gente É tudo lagos salgados Eles são brancos Até a branca É tudo sal Os bichos aí Tipo os patos Aqui já não Pertence mais A Patagônia Já é Lopampa Depois já é província Buenos Aires E assim vai A capital federal 608 quilômetros Então estamos Se despedindo aqui Praticamente Da região central Da Argentina Que é conhecida Da Patagônia Que ela é muito grande Extensa Então estamos Indo embora aí Agora mesmo Conhecer um motoqueiro Ali Lá de Minas Gerais Gente Indo para Ushuaia É show de bola Viu Maquinado Numa motora BMW Coisa mais linda Até dei umas dicas Para ele Ali no lugar Ele tem muito vento Tem que cuidar Muito Tem que cuidar muito Esses ventos Lá para baixo Perto de Para cima De Treleu Treleu Comodoro Treleu 50 quilômetros Mais ou menos 390 ali Mas eu não podia falar Nos vídeos Então tem que cuidar Muito E agora Está em uma época Boa Está acabando Já neve Inverno Então ele vai pegar Paisagens bonitas E é bem legal É uma viagem show Pensa bem Isso é o lado De Minas Gerais Região do Cal Lá Perto da Da terra Do Eduardo Costa Ali Capitólio Ele é de formiga Região do Cal Do Calcário Capital do Calcário Né gente Então ali É uma região Muito bonita Furnas Muito bonita Aquele lugar Inclusive Ali Vou fazer um Spoiler Da região Para vocês Tem muita Muita Posada Ali Quem quer ficar Um final de semana Sossegado Aquela região De Capitólio Ali País Ali Eu conheço Tipo aí Nove anos Em Minas Gerais Então eu conheço Bem Aquela região Tá bom galera Aqui já estamos chegando Já na cidade De Santa Rosa E ali eu vou pegar Ruta 5 São 500 e poucos Km até Mercedes Aí Mercedes Eu vou pegar 41 Vou até São Antônio do Areco Depois Pego a direita Ali a 9 Acho que é A 8 ou a 9 Depois pega 100 Não sei quanto Ali 133 Não me lembro Agora As cúmbras Eu vou sentir Até a fronteira São Uma reta Só galerinha É É isso aí Tá bom Meus queridos Então tá bom Ali já Vamos ver O que está escrito Na placa ali Eu acredito que aqui Estamos saindo da Patagônia Vamos ver O que está escrito Naquela placa grande Ali Eu acredito que ali Ela Dali pra cá É a Patagônia Então Dali Como é que está escrito Ali gente Eu não tenho certeza Porque aqui Quando tu vai Nas províncias Assim elas Eles dizem Que província que é Dizem Naquela placa azul Ali Vamos ver ali Eu acredito que aqui Ainda é a Patagônia Vamos ver É Aqui ainda é Santa Rosa Lopampa Lopampa Região Patagônia Ainda é a Patagônia Mas já estamos Quase saindo dela Gente Porque ali Na 5 Ali pra cima Ali Eu vejo que tem umas placas Ali Já não é mais a Patagônia Mas aqui ainda pertence Ainda Beleza pessoal Como eu tinha feito O vídeo anterior Quando eu estava Indo pra lá Que eu estava Entrando na Patagônia É Só pra gente Por aqui Tá bom Santa Rosa Ainda pertence Beleza pessoal Aqui o pessoal Sempre faz ginástica A minha Aqui Bem legal Aqui Tá bom pessoal Bom dia galera Bom dia Mostrar o posto Pra vocês Que eu estou Posto YPF KM 105 A gente chama de 105 Pra não precisar Falar o nome do posto Falamos lá no 105 Todo mundo sabe Aí ó Lá acima as bombas Conveniência Aí Uma área de lazer Aqui Pode comer Aqui ó Tem um restaurantezinho Aqui também ó Um restaurantezinho Aqui Os caminhões corados Aí Todo mundo ancorado Aí tá o meu Aí paradinho Uma vez tirar o barro Antes né Barro Tirar O sal Aqui é o área de lazer Ó A área de ginástica Aqui é o banheiro E a lavagem de roupa É Lavagem de roupa Aqui É bem legal o posto Aqui gente É Aqui pra lavar a roupa Duas máquinas Tô guardando Pra nos liberar Meu Deus Uma hora 59 minutos Por favor Tô guardando o meu aqui né A roupa tá no cantinho ali Tá guardando e pra lavar Beleza galera Um abraço face A E aí Tchau.